E aí, Torcedor Azulino, eu sou a Samara Miranda e estamos chegando com o terceiro episódio do podcast O Rei da Amazônia. E para comandar mais uma semana aqui comigo, Kevin, Kevin, bem-vindo. Obrigado, Samara, obrigado pelo espaço Torcedor Azulino que está nos ouvindo agora, nos acompanhando, seja pelo Spotify ou pelo YouTube. Para você que está no YouTube, lembrando que a gente também está no Spotify, lá você pode escutar a gente, é só botar na pesquisa o podcast O Rei da Amazônia ou clicar no primeiro link da descrição, onde você vai ser direcionado ao nosso podcast. Siga a gente lá no Spotify para ficar por dentro de tudo. Lembrando que o episódio sai primeiro no Spotify e depois sai no YouTube, então para você que está no Spotify, você tem essa aí, esse mimo. E no programa desta semana, a gente vai estar trazendo aqui, batendo um papo com a gente, o Gilmar e o Matheus, que foram os ganhadores da Copa Perissá. Além de bater um papo também com o preparador físico do Clube do Remo, Rony Silva, que vai comentar aqui com a gente sobre a adaptação dos treinos online dessa quarentena e o planejamento sobre o possível retorno aos trabalhos pelo Baenão. É, mas antes disso a gente vai fazer um pequeno giro sobre o que aconteceu essa semana no Leão. Nesse final de semana, a gente teve o Remo Live Fest 2, a segunda edição do Remo Live Fest. Mais uma vez um sucesso, dessa vez com a banda Fruta Quente. Em breve a gente vai estar divulgando aí uma próxima atração, o Remo Live Fest 3 para vocês. Quem será, hein? E nessas duas edições foram arrecadadas mais de 200 cestas básicas e mais de 10 mil reais entre doações, produtos e patrocínios. A gente agradece aí a todos os patrocinadores, a todos os parceiros que permitiram a gente fazer essa ação solidária. As bandas, né? Que primeiro foi a banda de bobeira e nesse último sábado foi a banda Fruta Quente, que comandaram aí a nossa festa. Além da Turma Luso, que esteve conosco na campanha da segunda edição. É, mas não parou por aí. A nossa próxima live será ainda em junho e com certeza vai agitar muito. Fiquem ligados nas redes sociais do Rei da Amazônia. Ó, e as doações realizadas nas duas edições foram tanto para os funcionários, categorias de base e o futebol feminino dos dois clubes. Ó, gente, o Clube do Remo já vem aí se adaptando, né? Às novas necessidades sanitárias e no último sábado e durante essa semana foram realizadas a higienização na sede social Azulina e no Baenão. A ação foi realizada aí com a empresa parceira do Clube Protect. Vamos trazer agora os ganhadores da Copa Periçá, o Matheus Souza, ganhador do PS4 e o Gilmar Batista, vencedor do Xbox. Bom, sejam bem-vindos, campeões. Primeiro, o Matheus. Obrigado. Obrigado, Matheusinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. É isso aí. Samara? Ó, agora a gente vai começar por uma análise dos dois, como foi o desempenho deles dois no campeonato. Começando pelo Matheus, que ganhou invicto, né, Matheus? Que isso? 100%. O Matheus saiu na frente na disputa da fase de grupos, marcou 102 gols nas 18 partidas que disputou. E ele terminou invicto, como a gente já falou, com a melhor defesa e o melhor ataque. Matheus, conta aí um pouco como fez a experiência. Ah, a experiência foi muito boa. Primeiro campeonato do Remo, né? Eu já disputei vários campeonatos. Estava disputando os campeonatos levantes, por causa da quarentena, um campeonato online, como foi o do Remo. Consegui ganhar alguns, consegui entrar no campeonato do Remo. Graças a Deus, consegui ganhar, né, ser o campeão. Bom, o Gilmar, ele não teve uma boa primeira fase, não foi o Gilmar? Na competição, ele... Só que ele se recuperou e chegou à grande final, acho que pra dar mais emoção, pra ter um roteiro bacana. No final, na decisão, ele deu um show de bola, marcou 10 golaços na ida e volta. O campeonato todo, ele disputou 17 partidas e marcou 55 gols. Que segredo de ataque é esse? Fala pra gente, cara. Ah, foi sensacional a experiência. Queria, primeiramente, agradecer ao Clube do Remo pela oportunidade, né? Que foi o meu primeiro campeonato no ano e o meu primeiro campeonato na plataforma, né? Eu tava um pouco nervoso no começo, não vou negar. Tipo, eu levei um W.O. porque eu perdi o horário no primeiro jogo ali, levei a derrota, né? Mas depois eu botei na minha cabeça, pô, eu tenho potencial, eu vou pra cima deles, vou... Escolhi um time melhor, porque eu comecei com o time que eu era fã, né? O Liverpool, e depois eu troquei pra França. E a França já deu aquela pegada mais intensa no jogo, na marcação, no ataque. Aí deu pra melhorar um pouquinho mais o futebol, né? E por isso deu uma melhorada, assim, na fase final. Consegui fazer vários gols ali com o Mbappé, muito brabo. Aquele meio de campo da França também, com o Kant e o Pogba, me deu uma força muito legal. Aí esse foi o segredo, né? Pra ir bem nas fases finais. O Matheus já falou, mas eu queria que vocês falassem um pouco pra gente se vocês sempre participam desse tipo de campeonato online, Matheus. Campeonato online eu comecei agora, porque eu cheguei a jogar no FIFA 17, bastante, na plataforma da Arena 17. Mas como houve agora a quarentena, né? Abriu a Quarentena Cup. Tem até uma matéria no Globo Esporte, que é o Ramon Silva, que organiza do FIFA Champions Belém. Ele fez, tá na sétima edição agora, né? Aí eu participei de todas as edições. Aí aconteceu mais cinco antes do campeonato do Remo. Consegui ganhar duas, cheguei as outras duas na final também. Perdi na final. Foi esses campeonatos que eu fiz aqui online. O do Remo foi o mais importante. Bom, eu já tinha disputado outros campeonatos. Só que, basicamente, eu tenho poucas oportunidades, porque eu tenho pouco conhecimento em relação aos campeonatos. No FIFA 18, eu disputei meu primeiro campeonato, que foi uns streamers que organizaram. Aí como eu já estava fazendo parte de streaming, aí me convidaram pelo e-mail, eu recebi um e-mail e aceitei, gostei da proposta. Aí já no FIFA 19, eu já participei de um campeonato, que eu paguei a inscrição, aí consegui o título. No do FIFA 18, não consegui. Chegando na semifinal, perdi, porque os caras eram muito bons. Aí esse foi o meu terceiro campeonato, que é um por ano, né? Não sei como eu estou conseguindo fazer isso, um por ano, certinho. Aí consegui trazer o título de novo, graças a Deus. Mas são poucas oportunidades que eu tenho, porque eu tenho pouco conhecimento, assim, com isso. Pouca gente que organiza, entendeu? Mas eu já recebi a proposta de outros campeonatos agora do Remo, vou ficar mais atento agora para tentar disputar mais. Inclusive, como foi que vocês descobriram do campeonato do Remo? Como vocês souberam, mandaram para vocês, vocês viram nas redes do clube? A minha irmã, ela é fã de carteirinha do Remo. Ela é muito, 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 muito apegada e ela acompanha muito o Instagram. Aí ela pegou, viu a postagem no Instagram e logo me marcou. Aí eu achei interessante, fui lá e me inscrevi. Matheus? Eu vi pelo Facebook, só que na hora que eu vi, acho que tinha sido uns 30 minutos da publicação, já tinham fechado as inscrições. Aí mandei até mensagem no Instagram do clube, pedindo para abrir mais vaga. E no outro dia abriu, eu consegui me inscrever. É, porque a gente surpreendeu. As inscrições esgotaram, assim, em duas horas, se eu não me engano, não foi? Aí a gente teve que abrir mais inscrições para mais pessoas participarem disso, desse campeonato. E assim, vocês como torcedores do clube do Remo, como foi essa experiência para vocês de serem campeões da primeira Copa Periçá? Nossa, foi muito emocionante para mim, porque é representar o clube que eu amo, né? O clube que eu, desde pequeno, acompanho, eu gosto. Eu lutei, briguei, me concentrei em todas as partidas para poder ser campeão. Obrigado, Adesu. Campeão, enfim, que tu tem que estar concentrado mesmo. Dilma? Ah, não vou negar para vocês que eu fiquei muito emocionado ali no final. Inclusive, como eu estava em live, né? Todo mundo me parabenizando, aquilo me deu... Me deu até calafrio, né? Porque conquistar um título, assim, entre vários jogadores bons, né? De alto nível, é muito difícil. Mas representar o Remo também foi muito bacana. Inclusive, em todas as lives que eu disputava os jogos, eu vestia camisa e tal para representar mais engajado para a galera ver. Todo mundo perguntava que time é esse, porque muita gente me assiste de fora, né? De São Paulo, Rio de Janeiro. Aí eu já mostrava o Instagram para a galera, olha, esse aqui é o time daqui da minha cidade e tal. Eu torço para esse time, é muito bacana. Você é streamer? E eu estou apresentando eles. Sim, eu sou streamer. Pode crer, pode crer. E acabei mostrando para a galera, né, o clube do Remo, que lá em São Paulo, pouca gente tem acesso e tal. Mas eu mostrei para eles que o clube é forte e tal, que é o melhor da cidade, aqui da capital. Enfim, foi muito bacana, cara. Foi muito legal mesmo. Me senti, assim, privilegiado em conquistar esse título. Pô, legal. Agora tu vai usar tua camisa nova, né? Ah, é. Essa daqui é muito antiga. Essa daqui é do tempo raiz, essa daqui. Não, agora eu vou chegar para ti a camisa nova aí da capa, para poder utilizar ela no teu streamer, mostrar para os caras um novo uniforme, um novo escudo, está mudado já, bem mais bacana, bem mais bonito. E é isso, galera. Pô, vocês, parabéns aí, vocês entraram na história, os primeiros campeões. Quando tiver lá a aba no Wikipedia de Copa Perissal, o nome de vocês vai estar lá, como os primeiros. E quando tiver a segunda edição, a gente conta com a inscrição de vocês aí também, para manter aí, disputar de novo aí o cinturão aí da Copa Perissal. Com certeza. Vocês vão participar da... Com certeza. Tem que manter o cinturão, né? Com certeza. Tem que manter. Pode. Então deixa o recado. Vai ganhar de novo. Então deixa o recado aí para quem quer participar do próximo, convidando, falando como é. Deixa o recado aí para eles. É, rapaziada que não conhece ainda a Copa Perissal, não perca essa oportunidade, porque além de vocês evoluírem a gameplay de vocês no FIFA, é uma oportunidade aí de vocês conseguirem alguma premiação legal aí, que se derem a sorte de conquistar o título, né? Boa sorte, sim, me enfrentarem na final lá, mas recomendo para caramba, né? Virem participar. É muito bacana. É um divertimento a mais aí no dia a dia de vocês. E é isso aí. Só vem. Também chamo a todos, né? Principalmente o torcedor do Clube do Remo, que é uma oportunidade única, além de ter um campeonato bastante organizado, todos os dias certinhos, com o horário das partidas e tudo. É muito divertido. E ainda tem os prêmios no final, que é ganhar a camisa do Clube do Remo. E é isso. É, cara, o próximo campeonato, além, o prêmio vai ser bem melhor nessa semana, a gente vai poder presentear a galera melhor. Talvez a gente monte grupos que os atletas sejam treinadores dos grupos e fazer uma onda bem mais bacana. E a final vai ser transmitida na Remo TV, do Xbox e do Play 4. No próximo campeonato a gente vai fazer essa transmissão através da Remo TV. Para todo o torcedor do Remo acompanhar, a gente narrando, se divertindo, vai ser bem legal. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. A gente agradece pelo tempo de vocês disponíveis. Eu que agradeço por tudo. Obrigado. Obrigado ao Clube. Obrigado a vocês dois. Muito obrigado pela oportunidade aí, mais uma vez. Continuo feliz, né? Continuo ainda pensando nos jogos que a gente ganhou na raça. E vamos que vamos para os próximos aí. Muito obrigado. Pode contar com a minha presença nos próximos, com certeza. Valeu, valeu. Valeu, gente. Agora a gente vai bater um papo aqui. A nossa entrevista vai ser com o Rony Silva, o preparador físico. Ele chegou no Clube ainda esse ano, junto com o técnico Maisola. Bem-vindo, Rony. É um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Boa noite, Kevin. Boa noite, Samara. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês nesse debate com o papo e esclarecendo algumas situações que vão vir aí pela frente. Rony, a gente já começa perguntando como vem esse trabalho, como vem essa adaptação, de vocês, da comissão técnica, nesse período de quarentena? É, a gente, depois que parou o campeonato, lá no dia de atividades, no dia 19 de março, ficou aí meio que alguns dias de incertezas, a gente não sabia o que ia acontecer, até que veio a informação do clube que a gente ia entrar em férias coletivas por um tempo indeterminado, até que fosse resolvido as questões da pandemia. E a verdade é que a gente não esperava que fosse demorar tanto tempo assim. Essas férias meio que forçadas aí se prolongaram por muito tempo. E chegou um determinado momento em que a gente se reuniu, a comissão técnica se reuniu e tomamos a decisão de antecipar alguns trabalhos, mesmo que via remota, para que a gente não perdesse tanto a condição que já estava perdida durante quase dois meses de paralisação das atividades. Então, a gente resolveu voltar às atividades, mesmo que remotamente, como eu falei, para a gente ter o mínimo de perda possível. Rony, qual a avaliação dessas atividades em casa que vocês estão tendo? Como vocês, porque já faz mais de um mês que começou esses trabalhos, e como está sendo a forma de acompanhamento dos atletas? A última semana, agora que fechou, fechou no sábado, a última semana, a gente fechou quatro semanas, ou seja, um mês de trabalho remoto. Antes de a gente iniciar, a gente fez vários testes, reunimos a comissão técnica, o vídeo, via WhatsApp, via outros aplicativos, inclusive por esse. E a maneira que a gente viu de fazer esses trabalhos foi através de planilhas. E a primeira semana foi uma semana adaptativa, até para que os atletas e nós mesmos nos familiarizássemos com as atividades, saber até que ponto a gente poderia confiar nesse trabalho remoto, nesse trabalho à distância. O feedback deles foi muito interessante na primeira semana, continuamos. Na segunda semana, o feedback foi melhor ainda. E passamos de uma semana adaptativa para uma semana de realmente afirmação do trabalho, trabalho realmente que vinha dado certo. A gente tinha preocupação de como seria esse preenchimento dos atletas em relação aos relatórios da fisiologia, se a gente ia ter realmente condições de alcançar os nossos objetivos em relação aos trabalhos e o feedback dos atletas foi muito interessante e a gente optou por continuar o trabalho e finalizamos, como eu falei, no sábado, a quarta semana, finalizando o mês de treino. Rony, você já falou aí, são quase dois meses em atividades presenciais e vocês retornaram agora para esse treino remoto. A gente sabe que mesmo nesse período de férias que deram as atletas, alguns continuaram ainda realizando algumas movimentações ali mesmo. Foi importante para alguns jogadores essa movimentação até o retorno desse treino em casa? Sim. Quando a gente saiu, no dia 19 de março, se não me engano, foi uma quinta-feira. Foi. No último treino. Isso. Aí a orientação que a gente deu para os atletas foi que eles aguardassem um pouco em casa. Ninguém sabia se ia voltar, se não ia voltar, quando ia voltar. Então, a gente passou lá sexta, sábado, domingo e na segunda-feira veio a confirmação da diretoria de férias. Aí passou-se a ter uma nova orientação para eles. Como a gente estava em período de férias, a gente não podia cobrar dos atletas que eles fizessem algo imposto, algo determinado. Eles estavam em período de férias. Isso tinha problemas administrativos que a gente não tinha como controlar. Então, a orientação que a gente deu aos atletas, só como forma de orientação, para que eles fizessem as atividades em casa ou no ambiente que eles pudessem ter disponibilizado, fazer daquelas atividades rotineiras que eles fazem quando estão em férias. Normalmente, quando acaba o campeonato, lá para a final do ano, lá para novembro, dezembro, que alguns atletas já estão de férias, eles fazem todas as atividades em casa, mesmo que sem alguma orientação de algum profissional, mas eles têm uma rotina de atividade nas férias, ou bate uma pelada, ou vai numa academia, ou dá uma corrida no parque, enfim. Então, essa foi a orientação para eles. E, como eu falei, a partir do momento que a gente sentiu que essa perda de condição, sem uma orientação nossa, a gente ia perder muito, a gente ia ficar muito vulnerável em relação a isso. Então, como eu falei, a gente chegou a um consenso, comissão técnica, então, desde o dia 11 de maio, a gente está fazendo esse trabalho com os atletas, visando um, não um aprimoramento, mas uma manutenção de trabalho, principalmente no quesito força. Os jogadores estão respondendo um questionário, né? No final das atividades, eles respondem um questionário. Eu queria saber, e que tu explicasse, qual a diferença do questionário, tipo, qual a diferença dele online para o presencial? Então, o que a gente tomou de procedimento? A gente montou planilhas de atividades e vídeos dos exercícios. Então, ao invés de a gente fazer isso remotamente online, como tem muito clube fazendo, a gente optou, até como forma de adaptação, e isso, como eu falei, foi um feedback muito bom, e a gente e a gente mantou. Então, a gente montou planilhas dos exercícios e vídeos dos exercícios. O questionário é o seguinte, eles têm uma sequência para fazer todo esse processo. Então, a gente tem um link pré-treino, antes do treino, antes dele fazer a atividade, ele preenche esse link e esses dados vão direto para a fisiologia. O que é esse link pré-treino? É saber que ele está chegando para a atividade, a qualidade de sono, ou seja, o sono que ele, descanso que ele teve, um bom sono, um mau sono na noite anterior ao trabalho, e depois ele faz a planilha, ele faz o trabalho proposto pela comissão técnica, e ao final do trabalho ele preenche um outro link, um outro formulário, que é o pós-treino. E aí sim, ele vai dar para a gente o feedback de como foi a atividade que ele acabou de realizar. Aí a fisiologia pega esses dados, coloca nos gráficos, repassa para mim, e a gente junto com a fisiologia analisa os dados, e no dia seguinte, se tiver algum atleta que a gente precisa orientar melhor, ou dar alguma sugestão, ou para que ele tenha cuidado com determinado, ou com a urina que pode cair o nível de desidratação, para a gente orientar ele a se hidratar melhor, hidratar melhor, ou ter uma qualidade de sono melhor, se ele apresentou algum tipo de dor no treinamento que ele fez, a gente saber aonde foi essa dor, saber se no próximo treinamento ele vai continuar fazendo, que tipo de exercício que dá naquela planilha que ele pode ou não fazer. Então assim, esse acompanhamento tem sido diário e semanal. E Rony, a gente sabe ali no dia a dia que os jogadores antes do treino sempre vão ali na fisiologia, na fisioterapia, sempre estão realizando alguns treinos, algum exame antes do treino. Como vocês estão realizando essa adaptação nesses treinos online? É, assim, só para deixar até bem claro aqui, a gente não está fazendo treinamento online, a gente está fazendo treinamento via planilhas e via vídeos, né? E a condução tem sido a mesma que, a mesma como se fosse presencial. É claro que não está fora dos nossos olhos, né? A gente não está, como não está no vídeo, está fora dos nossos olhos, mas a conduta tem sido a mesma. Como eu falei, os atletas, eles preenchem esse link pré-treino, para nos dar as informações de como ele está para o treino, faz o treino, preenche o link para o treino e se a gente vê, aí a fisiologia me repassa e fala, por exemplo, o atleta tal, ele está desidratado ou ele não teve uma boa noite de sono, apresentou uma dor localizada nesse músculo ou nessa articulação, aí eu entro em contato com o atleta, pergunto, ele me dá o feedback, pergunto para ele como que foi o treino, como está sendo, qual a dificuldade que ele está apresentando, se aquela dor está impossibilitando ou não dele fazer uma nova atividade e a gente vai monitorando dessa forma e ajustando os treinamentos dentro da planilha para que ele consiga fazer o trabalho todo que a gente passou. Durante esse mês, por isso que eu falei que o feedback foi muito bom e a gente vai continuar nesse procedimento, porque assim, a gente não teve problema desse tipo, é tão grave que a gente pudesse interromper ou tivesse que mudar de estratégia, a gente está super satisfeito com a resposta que eles estão nos dando. Rony, todos os atletas estão realizando a mesma atividade física em casa? Tipo, no retorno, corre risco de algum dos atletas não estarem no mesmo nível físico? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, até porque os trabalhos que a gente tem feito, lá atrás já, quando a gente planejou, para iniciar no dia 11 de maio, a gente tem feito as atividades, as segundas, quartas e sextas, a gente tem feito atividades mais voltadas ao nível de força dos atletas, e as terças e quintas e sábado, a gente tem feito para que eles façam uma atividade um pouco mais intensa com vídeos, né? Então, assim, é claro que tem atleta que tem um pouco mais de condição de realizar o trabalho, mesmo sendo o mesmo trabalho para todos os atletas, tem atleta que tem condição de realizar o trabalho de forma melhor, ou seja, ele tem um espaço melhor para fazer, ele tem equipamentos, ele tem anilha, ele tem barra, ele tem miniband, ele tem superband, ele tem cone, ou seja, ele tem material para auxiliar ele ao trabalho. E quando a gente montou, Kevin, a gente montou esse trabalho para que a gente pudesse atender a todos, desde aquele que tem um espaço maior, quanto aquele que estava preso dentro do apartamento. Por exemplo, tem vários atletas que ficaram em Belém, ou seja, nós passamos aí quase 15 dias em lockdown, não é como ele ir para um parque ou para outro, para a rua, para fazer atividade. Então, a gente teve que elaborar o treino para que a gente pudesse atender a todos, para aquele que tinha mais espaço ou menos espaço. E respondendo a tua pergunta, é claro sim que a gente vai chegar com os atletas em níveis diferentes e a gente vai ter que ajustar isso conforme a gente vai sentindo a necessidade durante os trabalhos, não tenha dúvida alguma. Rony, e todo início de temporada, tem a pré-temporada aí, que é a preparação, e com treino e com jogos, os atletas vão chegando a uma forma física ideal. E antes da paralisação, o elenco já vinha nessa crescente aí do físico. Assim, como vai ser agora nesse retorno? Tem um tempo, assim, a tua opinião, um tempo necessário para atingir esse nível que os jogadores vinham até antes da paralisação? Então, Samara, você tocou num ponto muito importante aí, que a gente vinha numa crescente, mesmo tendo aí o último resultado, que a gente gostaria que fosse um resultado melhor, melhor, mas em termos físicos, a evolução era notória, né? A cada partida, a gente estava evoluindo bem, a gente estava conseguindo encaixar atletas voltando do departamento médico, quando a gente chegou, tinha seis ou sete atletas do departamento médico, então a gente já, em 25 dias de trabalho, a gente conseguiu, junto com todos os médicos, departamento médico de fisioterapia, a gente conseguiu tirar esses atletas do DM e a gente estava construindo, vamos dizer assim, um novo time do Remo, né? Não só na parte tática técnica, mas também na parte física. E, simplesmente, veio a pandemia e a gente teve que cortar esse trabalho. Em relação ao nosso retorno, esse trabalho que a gente está realizando é para que a gente sofra o menos possível quando a gente voltar a fazer as atividades. A gente não tem uma data certa, nem para iniciar os treinamentos presenciais, muito menos para iniciar a competição. Então, assim, depois que for nos dado uma data, a gente passa a fazer, a gente já tem claro, na minha cabeça está fervendo o planejamento, né? Então, assim, esboço a gente tem e rascunha o tempo todo, mas a gente precisa de datas exatas para poder fazer esse planejamento de uma forma mais concreta. Normalmente, numa pré-temporada, os atletas vêm de um período menor de inatividade, 20, 25, às vezes 30 dias, e são aquelas férias, como a gente falou, deles estarem soltos, fazer atividades mais soltas. O que eles tiveram agora foi um período muito maior de inatividade e com atividades restritas, né? Então, a nossa preocupação aumenta. E se lá no início da pré-temporada, em alguns campeonatos por aí, que a gente tinha 15 dias ou 20 dias de pré-temporada, dessa vez, a gente vai ter que ter muito mais semanas e um tempo maior de preparação para que a gente não corra o risco de perder a carreira atleta com lesão. Eu acredito que um tempo mínimo, que é o de praxe, que está todo mundo batendo na tecla, é no mínimo quatro semanas, ou seja, um mês de preparação. Eu tenho conversado com vários profissionais, colegas meus, que estão trabalhando em outros estados e também fora do Brasil, e isso é praticamente unânime, né? Na nossa categoria, praticamente unânime, esse mínimo de quatro semanas. Esse planejamento já está feito pela tua comissão de preparadores e tudo mais. Como é que vai ser esse trabalho? De repente, caso volte semana que venha os treinos, vocês já têm mais ou menos como vocês vão fazer? E de fato, vocês precisam, vocês vão pedir junto com os outros clubes para que tenham um mês de preparação por conta do tempo de atraso, não é isso? Então, Kevin, eu acho que essa questão já está sendo até discutida com a federação e com a CBF, né? Como eu falei, é quase que uma unanimidade, se não é uma unanimidade, os profissionais que trabalham na preparação física, é que a gente necessita de pelo menos 30 dias ou quatro semanas de trabalho. Então, eu não acredito que a gente vai ter menos que isso, né? É um tempo mínimo aí para a gente poder avaliar os atletas, sentir quem está apto, quem não está apto, planejar de forma muito mais concreta, como eu te falei, assim, rascunhos e rabiscos a gente tem o tempo todo, né? Tem os esqueletos, vamos dizer assim, mas a gente não pode bater o martelo e dizer, ah, vamos fazer isso de trabalho, porque a gente precisa de datas exatas para poder ter um planejamento concreto. É, mas caso a gente tenha esse tempo, o jogador fica vulnerável a quê? A lesão ou a o quê? Sim, sim, sim. A nossa preocupação é que como passou um período muito grande na atividade, ele perca muitas questões físicas, principalmente com um trabalho de força, né? Ele vai voltar com uma musculatura muito mais fragilizada, ele retorna como se fossem umas feras normais de 20, 30 dias. Então, a nossa preocupação é essa, é ter esse tempo para que a gente possa ter um trabalho de base, trabalho todo de base, para que o atleta suporte as cargas de treinamentos e jogos. Porque, assim, não vamos esquecer que já houve um atraso nas competições, então, possivelmente, as datas serão muito curtas entre um jogo e outro. Então, a gente, é mais uma preocupação que a gente tem e por isso que a gente solicita e está pedindo para as federações, ou paraense, ou CBF, que a gente tenha esse tempo mínimo de preparação. Rony, e no retorno do futebol, lembrando que ainda não tem data definida, um do regulamento que a partir da volta que vai ter, uma das medidas tomadas, vai evitar até esse desgaste físico aí dos jogadores, vai ser cinco instituições e três paradas. Queria saber a tua opinião sobre essa nova medida e se é de uma forma positiva. Ah, não tenha dúvida, eu me encaro como uma forma positiva, até porque, se você puder fazer cinco substituições, são 50% da equipe que está em campo. E isso facilita bastante o nosso controle e vai minimizar bastante o desgaste dos atletas. Então, a gente vai poder fazer um, conforme a necessidade, é claro, da partida, fazer um rodízio maior dos atletas e ter um balanço melhor no ponto de vista físico, né? Rony, a gente te agradece pelo bate-papo, por esse tempo disponível aqui com a gente. Fica aí o nosso agradecimento. Tá bom, obrigado, Samara, obrigado, Kevin. E estou sempre à disposição de vocês. Valeu. Torcedoras Unidas, a gente já está chegando aqui no nosso final do podcast e a gente quer saber, já compraram a máscara e o álcool gel? Se ainda não, peça pelo delivery através dos contatos 918 025 4331 ou 919 98 15 18 26 e também vocês podem pedir através da loja virtual, acessando o site do Clube do Remo. Bom, é um recado aqui para os sócios torcedores e proprietários. Vocês podem entrar em contato pelos telefones 919 84 17 36 44 e o 919 85 00 7407 para retirada do boleto e adesões e além de tirar as dúvidas também sobre os planos. Galera, a gente vai ficando por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado de mais um programa do Rei da Amazônia. Grande abraço, até a próxima. Valeu. Tchau.